No entanto, o ex-atleta fez questão de desmentir a notícia, divulgada pelo jornalista Léo Dias. É a maior mentira. Falaram isso, mas é mentira. O mundo todo está me ligando. Não vou casar não, disse o craque em entrevista ao programa E-Gol, do Sportv. Ronaldinho Gaúcho prometia causar uma polêmica daquelas com o anúncio de seu casamento. Isso porque o jogador de futebol oficializaria a união com duas namoradas. De acordo com o Léo, a cerimônia de Ronaldinho, aconteceria no mês de agosto, próximo ao aniversário das noivas, Priscila Coelho e Beatriz Souza. A irmã do ex-atleta, Deise Moreira, não aprovaria o relacionamento a três, e não pretendia comparecer à suposta festa no Rio, que teria o cantor Jorge Vercilo como principal atração musical. Vale lembrar que as duas ex-noivas são de Belo Horizonte. Priscila mantém um relacionamento com o ex-jogador desde os tempos, em que atuou pelo Atlético Minas Gerais, de 2012 a 2014. Alguns anos depois, em 2016, Ronaldinho começou a namorar Beatriz. O comentário nos bastidores, é que ambas as namoradas, recebem uma mesada de cerca de 5 mil reais do futebolista. Essa não é a primeira vez, que uma notícia sobre casamento do jogador a três surge. Em janeiro de 2017, vale destacar, apareceu um burburinho de que Ronaldinho ficaria noivo das moças. O ex-jogador tratou de desmentir os boatos. Não acreditem em qualquer notícia. O dia em que ficar noivo aviso vocês, escreveu no Twitter. .